Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e o vídeo de hoje será dividido em duas partes. A primeira delas será para apresentar a partitura correta do vídeo de ontem. Aconteceu um pequeno deslize no paradido duplo em que o Bruno Boaventura apresenta a segunda nota do toque duplo da mão direita é executada no chimbal. E nós escrevemos na caixa. Acontece, segue na tela a partitura correta do exercício de ontem. Outra coisa também, se você desejar o PDF do exercício de ontem, é só deixar seu e-mail em algum comentário que nós vamos enviar o PDF com toda a explicação do exercício de ontem. O Bruno Boaventura entrou no time do Estúdio de Bateria. Periodicamente ele trará várias dicas e exercícios para complementar o conteúdo do canal. Se você deseja apoiar esse canal, o link do Apoia-se encontra-se na descrição do vídeo. Na sexta-feira eu vou trazer o link do e-book Banhão Básico em 30 dias. Então, aguardem. Se você deseja estudar, aprender banhão de maneira sistematizada, gradativa e musical, na sexta-feira eu vou trazer o link do e-book para vocês adquirirem. Então é isso. Um grande abraço. Curta e compartilhe esse vídeo. E agora fique com a biografia do Bruno Boaventura. Um grande abraço, pessoal. Bruno Boaventura é natural de São Paulo e músico profissional há mais de 13 anos. Ele iniciou na música aos 9 anos de idade, tocando com um grupo de jovens de sua igreja local. Estudou com o conceituado baterista Mauro Tarakdian. Atualmente é Sidemen, leciona bateria e conduz uma série de lives no Instagram chamada Conversa de Bateristas, onde já passaram o próprio Mauro Tarakdian, Renato Siqueira, Alex Manguini, Juliano Black, Pacheco e esse que vos fala, Bruno Fonseca. Entregou o grupo Paint Fino até 2013 e é cofundador do grupo Quinta Jazz. Como Sidemen, tocou e gravou com bandas, cantores e cantores de diversos gêneros. Soraya Moraes, Max Viana, Luiz Fontana, Congregação Roots, Yeshua Yamalino, Gabriel Meloy, Leandro Rosa, Paulo Dionísio, Irmãs Camilo e Cadinho Dias. Teve aulas de especialização com grandes nomes da bateria, como Cuca Teixeira, Cezinha e Kiko Freitas. E ele é apoiado por Orbia Drums.